Uma nova consciência no ar Diz que o mundo pode se sustentar Céu azul, verde no olhar Verão, cheque de mar É esperável, show, alegria e emoção Verão, é o herão, cheque de mar Teatro, música e diversão Verão, cheque de mar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como num filme, num final, tudo vai dar certo E foi que dizem que pra estar junto precisa estar perto Diz em mim O que eu quero dizer é me pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Quando meu amor passar Esbala o coração, é muita emoção Olha lá, ela passando toda a vida Ai meu Deus do céu, me leva à loucura Essa vida Diz, olha lá, ela passando toda a vida Ai meu Deus do céu, me leva à loucura Essa vida Essa vida Tá gravada no coração Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor Grave amor, escreva amor Tudo que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Mas eu não bando pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Que lindo Mas eu não bando pra você Você não vai me convencer Você se lembra quando eu chorei por você Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo O meu peito Conheço até você Quando eu decido Eu não bando pra você Me dou Hilfe No barco E concedir Caio Aonde Baste o coração As letras da laranja Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabafo pouco a pouco Na magia da canção Ainda ontem Chorei de saudade Relento a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor que me invade Mato esse amor Ou me mata o ciúme Verão, cheque de mar Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor